Eu acho que você aí deve saber que a água evapora a 100 graus Celsius. E você também já deve ter ouvido alguma vez na sua vida que a chuva acontece porque a água evapora, se condensa e chove. Agora, como é que a água evapora pra formar a chuva, sendo que a temperatura ambiente nunca chega a 100 graus Celsius que seriam necessários pra evaporar essa água? Será que a água não evapora necessariamente a 100 graus Celsius? Será que alguma coisa na física tá errada que a gente precisa aprender de novo, precisa investigar? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Evaporação é um simples nome que a gente dá pra um fenômeno que acontece quando uma substância passa do estado líquido pro estado gasoso. Isso todo mundo conhece, mas é muito fácil explicar que a evaporação é isso, né? Ah, não, evaporação é o processo que passa do estado líquido pro estado gasoso. Fundamentalmente, o que é o estado líquido e como acontece essa passagem pro estado gasoso? O que é o estado gasoso, né? Se a gente olhar de perto as moléculas que compõem um corpo no estado líquido e o mesmo corpo no estado gasoso, a gente vai ver uma diferença muito grande quanto à velocidade dessas moléculas. Quando o corpo tá no estado líquido, as moléculas estão muito mais devagar, muito mais lentas, muito mais presas entre si. Quando as moléculas passam pro estado gasoso, elas estão muito mais rápidas, muito mais velozes. Bom, mas de que forma que saber que o estado gasoso significa que as moléculas possuem velocidades mais altas vai nos ajudar a entender o motivo pra que a água evapore a temperatura ambiente? Bom, uma coisa que a gente tem que relacionar e que é muito importante é o seguinte. Quando a gente passa um corpo do estado líquido pro estado gasoso, essa transformação, ela requer energia e ela requer um aumento de temperatura. Isso é algo que a gente consegue relacionar muito facilmente. A gente aumenta a temperatura de um corpo pra que ocorra a evaporação dele. E lembra lá que eu falei que um gás possui as velocidades moleculares maiores do que um líquido, certo? Então, a gente pode relacionar um aumento da temperatura de um corpo com o aumento da velocidade das moléculas que compõem esse corpo, certo? Velocidade de molécula e temperatura estão diretamente, diretamente ligadas. Quando a gente aumenta a temperatura, aumenta a velocidade das moléculas. Só que tem um ponto muito, muito importante e é esse o ponto principal de todo esse vídeo. Uma simples poça d'água, uma simples gota d'água que seja, é composta por muitas, mas assim, tipo, muitas moléculas de água. Ela é um número imensurável. É mensurável mais ou menos, é muito grande, tu não consegue nem imaginar, é muito zero, milhões de bilhões de moléculas. Só que nós devemos concordar que é impossível que todas as moléculas daquele corpo a uma determinada temperatura tenham a mesma velocidade. Elas vão ter velocidades diferentes, alguns com velocidades maiores, outros com velocidades menores. Se ainda fica um pouco difícil entender o motivo para que seja tão difícil e impossível que as velocidades sejam todas iguais, bom, pensa numa rodovia, vamos fazer uma analogia, pensa numa rodovia gigante com milhões de milhões de carros andando por elas, com diversas faixas onde os carros podem transitar. Nessa rodovia, por mais que existam placas que regulamentem a velocidade que você deve andar nessa rodovia, vamos dizer, 80 km por hora, você nunca vai encontrar todos esses carros nessa rodovia andando a 80 km por hora. Tu vai encontrar carro andando a 120, vai encontrar carro andando a 40, e tudo bem, se você olhar para a velocidade média dos carros nessa rodovia, pode ser que você encontre algo próximo de 80. Da mesma forma, provavelmente você vai encontrar muito mais carros próximo dos 80 km por hora, do que com velocidades maiores e menores. E essa analogia é muito interessante quando a gente pensa nas velocidades moleculares. As velocidades moleculares sendo análogas à velocidade dos carros. A gente vai ter um grande número de moléculas com velocidade próximas da média, sendo essa média a velocidade que está relacionada com a temperatura. Só que ao mesmo tempo, nós vamos ter moléculas muito mais rápidas e muito mais lentas do que a média. E é esse ponto, esse ponto, o fato de existirem moléculas com velocidade muito maior e velocidade muito menor, que explica a chuva e a evaporação à temperatura ambiente. Eu já vou chegar lá. Dois físicos do século XIX foram muito, muito importantes nesse estudo das velocidades moleculares. James Clerk Maxwell e Ludwig Boltzmann estudaram a distribuição das velocidades moleculares em um gás. Esse estudo ficou conhecido como a distribuição de Maxwell Boltzmann. Ele descreve a probabilidade de nós encontrarmos uma molécula em um gás com determinada velocidade dada à sua temperatura. A probabilidade de encontrarmos velocidades baixas em um corpo com temperaturas baixas é alta, enquanto a probabilidade de, nesse mesmo corpo, encontrar velocidades altas é muito menor. Só que ainda assim, existe. Existem moléculas com velocidades altas em corpos com temperaturas baixas. Esse é o principal ponto da distribuição de Maxwell Boltzmann e desse estudo desses dois físicos. E é muito interessante que a curva que descreve a distribuição de Maxwell Boltzmann é uma curva que eu já falei aqui no canal, que aparece muito na estatística, que é a curva normal. É uma curva muito semelhante à curva normal, onde nós temos um valor muito alto, próximo da média, e uma diminuição nas extremidades, isso falando em probabilidades. É uma curva que aparece em toda a natureza e também permite justamente que a água evapore a temperatura ambiente. Por quê? Porque por mais que a maior probabilidade de a gente encontrar a velocidade seja próxima da temperatura média, nós ainda vamos encontrar velocidades muito mais altas dentro de uma poça d'água à temperatura ambiente. Essas partículas, essas moléculas com velocidades muito mais altas farão com que essa água pouco a pouco evapore. Aquele número muito pequeno de moléculas com velocidade alta vai evaporar. A luz do sol vai continuar trazendo energia para essa poça. E vão sempre haver moléculas com velocidades altas que vão estar evaporando e evaporando até que a poça seque e todo o ciclo da água se complete, a água evapora e chuva, cai de novo e enfim. É por isso que chove, é por isso que a água evapora a temperatura ambiente, a física continua fazendo sentido, nós só precisamos estudar ela de uma outra maneira. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei, de compartilhar com seus amigos aí que gostam de física, que têm curiosidade com o mundo. Se inscrever nesse canal e deixar a sua sugestão de outros vídeos ali embaixo. Até mais! Valeu!